Salve, salve meus queridos, Thiago Santana por aqui, galera, hoje trago para vocês aí a solução para os puzzles da caldeira, do piano e o cofre, o cofre do Black Ops 6, jogo aí que foi lançado hoje oficialmente, eu vou deixar para vocês aí o puzzle, lembrando que, vou deixar aí no canto superior direito, tem o vídeo completo da live, caso vocês queiram ver na íntegra toda a solução dos puzzles, e aqui eu vou fazer um esquema mais cortado, até para quem quer que seja mais dinâmico, então vou fazer mais cortado, mas quem quiser ver na íntegra, já deixei aí no cardzinho, no canto superior direito, vai estar disponível, inclusive está com marcações lá na descrição, beleza, vamos lá, bora começar com a solução primeiro da caldeira, beleza, galera, chegando no puzzle da caldeira, que ele é muito fácil, ele consiste no seguinte, na mensagem diz que o piloto não funciona direito se o combustível estiver totalmente aberto, então coloca o combustível em 50% e também diz que a caldeira está com vazamento que você tem que encher ela toda até estabilizar, então você tem que encher a caldeira, a caldeira você coloca em 100% e aí o piloto ali vai funcionar e vai dar tudo certo, quer ver, agora eu vou colocar a caldeira em 100% e vai ligar tudo, e aí está energizado, já vai estar energizado, a caldeira daquela, a tal da sala secreta, né, que vai ser aí, que a gente vai ver nos próximos puzzles, beleza? E aí o que é isso aqui? A origem, né? Galera, aqui no puzzle do piano eu comecei a vasculhar as pegadas, né, para ver qual que era, até onde que elas iam, mas aí eu fui até a origem que era o próprio piano, né? E aí aqui começou o puzzle do piano. Ah, eu vou tocar uma melodia aqui, não sei qual é ainda. Aqui, depois de ter achado aquelas inscrições na parede, eu tentei entender o que elas significavam, né? E aí vocês vão ver todo o processo de tradução. Não sei, não sei o que é lá. A tchunca? Será que é o... Eu queria aqui ver o que quer dizer essas letras aqui, né, né? Eu queria ver o alfabeto russo. Eu queria ver o alfabeto russo. Ah, tem um outro aqui, velho. É um. Tá, peraí. Ah, e aqui eu comecei o processo de tradução. Esche ali, Maguila, né? Descanse em paz. Eu tentei entender o que era cada coisa. Eu tava achando que era o dó, ré, mi, fá, isso ali. Ó, eu tava achando que era o dó, ré, mi, fá, aquela sequência ali. Aí comecei a pesquisar. Aí vocês vão acompanhar a tradução, beleza? Ah, vai se cagando, né? Como é que eu vou escrever aquilo lá se eu não tenho o teclado russo? Assembleasketas do último, aí eu vou ver o que era o sininho. Qual que era? Isso éoo? Aí eu vou perceber o que era o senhor. Ouro! Veja aqui! Obrigado. 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 É coisa assim, ó, tu viu? É a nota musical, pô. É a nota musical, sim. Esse aqui deve ser o Dó. Tem uma letra meio estranha ali. Acho que esse aqui é o Dó, porque tem um Ó e um negócio estranho ali. Mi, Ré, Si, Dó. E aí tem o 5, que é... É o Ré, né? Esse ali. O 5 é o Ré de novo. Então, é Mi. O que era aqui mesmo? Era Ré, né? Mi, Ré, Si, Dó, Ré. Mi, Ré, Si, Dó, Ré. As tecas brilham? Mi, Ré, Si. Aí aqui era pra ser o Dó, mas não tá mais reconhecendo. Acho que era o Dó, né? Que tinha aparecido aqui. Não sei se não tá... Não tá... Não tá... Galera, daí eu usei um... Eu tentei usar a lógica, porque eu pensei, deve estar na ordem de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, A Si, né? Então eu peguei o Mi, que era no 3, e a partir do Mi, que era no 3, eu comecei a tentar o puzzle. Só que tava quebrado, obviamente. Não era assim. Mi, Ré. Não aconteceu nada. Então agora eu vou... Depois de muito tempo eu fiquei lá andando pela casa e eu vou mostrar pra vocês como que a gente chegou na solução. Porque eu fiquei andando por tudo, procurando, e não achava nada, e nada funcionava. E agora a gente vai pular lá pra solução definitiva. Aí depois de andar muito com o Marcão, eu falei, ah, dá uma olhada mais pelo piano, não tem uns pinos, vê se não tem nada. Aí eu pedi pra olhar com a luz negra, e eis que... Filha da p***. Essa parte aí em cima, rapaziada, eu demorei pra entender, mas ela é pra identificar a nota de cada... A nota musical de cada tecla do piano, entendeu? Então eu tava tocando errado, não era Dó, Ré e Fá ali embaixo. Já tinha uma sequência pré-estabelecida ali em cima. Eu demorei pra achar essa parada ali em cima, né? E aí depois eu traduzi, eu fiz o mesmo processo, traduzi ali em cima e vi que tinha o Sol, o Fá, tinha tudo ali em cima, beleza? E agora a gente vai pra solução mesmo. Ah, agora eu tenho que escrever os outros... Galera, não é João Kleber, hein? Vou mostrar pra vocês aí, eu falei que era a solução, mas eu vou mostrar pra vocês, eu acho que é interessante vocês verem o processo de tradução de tudo ali. Então vamos acompanhar um pouquinho como é que eu traduzi ali. que é bem legal também. Dó, Dó, Ré, Mi. Ah, peraí, deixa eu ver uma coisa. Vamos ver o que que é esses outros ali. Um R e um R. Um R em minúsculo e outro R. Ao contrário. Ué, agora não tá mais aparecendo o tecladinho. É... Eu acho que é esse aqui. Não, é esse aqui. Esse aqui. Lá. Esse aqui é o Fá, e aí tem esse outro aqui, que deve ser alguma... C. Não, é isso aqui. Sim, parece um O. Tá. Sim. Eu acho que é esse. Sol Dó Ré Dó Mi Dó Ré Mi Dó Fá Sol Dó E o que que é isso aqui não? Não, pera aí, tá faltando coisa Dó Ré Mi Fá Sol Lá Tá, entendi Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó 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 O Nuno Ah, a gente já tem as paradas É, pelo visto não era isso aí né rapaziada Então agora sim vamos para a solução final A gente ficou ainda um tempinho e depois a gente achou a solução final Bora lá para a solução então Aí depois de um tempo rapaziada me lembraram Ah, tenta fazer a sequência que a gente viu na casa Até eu quero agradecer o Marcão, Marco Bruda Lembrou? Faz a sequência de novo Eu entendi Não, agora vai dar certo Agora vai dar certo, é isso mesmo É a que está lá, só que eu tenho que fazer com essa aqui né Tá, vamos Só vamos revisar aqui Eu vou tirar uma foto Mais fácil Vou tirar uma foto Não, vai dar bom É isso mesmo É aquela sequência Só que agora eu descobri quais são as teclas Antes eu não sabia I, ré, si, do, ré Mi, ré Si, dó, ré Tá, vamos lá Si, ré, si, dó, ré Ah, rapaz Pega E a partir de agora rapaziada Começa O puzzle Para descobrir a senha do cofre Começa aqui dentro desse bunker Aí eu vou pular Porque vai ter umas partes de Hiptografia que é aleatório Cada um resolve de um jeito Então eu vou pular lá para a sala Onde a gente descobre a senha do cofre Beleza Bora lá então Galera, entrando no bunker Já vai ter uma salinha Vocês vão entrar no bunker E ele vai ter uma salinha Onde vai ter um computador Onde vocês vão poder Desbloquear É... Vocês vão poder desbloquear Uma outra sala aqui dentro do bunker Que daí esse código aí Ele é aleatório Esse puzzle aí Ele é aleatório Então A gente vai pular já Para essa salinha aqui mesmo Aí dentro da sala Vocês vão achar Esse computadorzinho aí Que vai ter mais um puzzle E aí ele vai abrir Uma outra porta aqui Dentro desse bunker Esse puzzle aí Eu acho que ele não é aleatório Então eu vou deixar rolar Ele consiste em tu pegar O número referente a cada letra E aí tu vai Escrevendo a palavra Isso aí já Esse puzzle já rolou Em outras partes do jogo também Mas melhoras aí Como é que eu consiga Continuar fazendo as paradinhas Que eu tava fazendo Abrir Abrir E Es Espar Espera Espera E Boop Será que é buscar? Não Boop 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 Eu sei agora? É Boop Boop Banco Não, não é Banco Banco E É S S S S S S S S Sala 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 Aí feito esse Feito esse puzzle Agora eu vou levar vocês Onde a gente pega uma chave Que é onde vai abrir a porta Onde a gente vai conseguir o código Do A senha lá do cofre Beleza Aqui a gente tá chegando A gente vai chegar na sala Onde a gente pega uma chave Onde a gente vai abrir a porta Lá do Assim Vai ter mais uma fechadura E tal Vou deixar a A parte da fechadura E pegar a chave E aí E aí E aí E aí E aí A gente pegou a chave e agora é só ir para essa última sala onde vai estar assim. Bora lá então. Aqui a gente vai chegar na sala onde a gente pega uma chave. Onde a gente vai abrir a porta lá com a sinha. Vai ter mais uma fechadura e tal. Vou deixar a parte da fechadura e ir pegando a chave ali. Aquele mal olhido envolveu a chave de talho. A gente pegou a chave e agora é só ir para essa última sala onde vai estar assim. Bora lá então. Até esse sinal fraco é uma boa referência para achar a sala. Essa é a sala onde a gente vai fazer o puzzle da senha. E ele consiste e a gente vai ter ali um rádio. Se tu seguir o sinal tu vai chegar num transmissor ali onde tu vai fazer mais um puzzle de frequência. E a partir do momento que fizer esse puzzle de frequência ali vai estar uma mensagem que é a mensagem que vai dar a senha do cofre. Até a galera aí que jogou o Lies of Pi. Eu acho que é o Lies of Pi. Tinha um puzzle parecido desse que tem uma frase. Dentro da frase tem assim. Eu até usei essa referência desse outro jogo. Ah, não é o Lies of Pi não. É o Reminente 2. Beleza? Bora adiantar aqui. E eu já vou passar para a parte onde a gente estava ali tentando decifrar a senha. Beleza? Eu vou até deixar um pouquinho. Eu vou deixar agora aí. Vou deixar agora aí. Não vai demorar muito. Eu vou deixar um pouquinho do processo onde a gente tentou descobrir a senha e depois eu vou pular para o final. Porque eu fiquei um bom tempo tentando entender. Caraca, eu ia sair e agora eu estou aqui envolvendo coisa do pod. Está parecendo o identitivo. É, então. É uma mistura. O jogo está uma mistura. Então, a gente está tentando descobrir onde é que a gente vai chegar com esse negócio. Eu comecei tocando um piano lá e agora estou aqui dentro de um banqueiro. Está com a luz negra ligada. Está com a luz negra. Escondida atrás de uma cortina improvisada. Agora começa o processo de entender a senha, que está escondida dentro dessa frase. Tinha uma carta de amor comanda no quadro negro. Escondida atrás de uma cortina improvisada. E aí? Ele olhava para a mulher sentada no tapete. Ele olhava para a mulher sentada no tapete. Enquanto ela ouvia o som para a mulher sentada no tapete. E aí? Tem uma carta de amor comanda no quadro negro. Escondida atrás de uma cortina improvisada. Está com a luz negra. Ele olhava para a mulher sentada. Ele olhava para a mulher sentada. Ele olhava para a mulher sentada. Ele olhava para a mulher sentada no tapete. Falou que um Homer sentada em um homem sentada no tapete. E aí? Tinha uma carta de amor colada no quadro negro, escondida atrás de uma cortina improvisada Ele olhava para a mulher sentada no tapete, enquanto ela ouvia o som da guitarra Eu acho o seguinte Tinha amor colada no quadro negro, escondida atrás de uma cortina improvisada O que eu acho que é? Eu acho que o que ele está falando é a ordem dos meninos Ele fala do quadro negro Tinha uma carta de amor Não sei, velho Tem tanto número aqui Sim, sim, é Mas eu acho que é o seguinte Carta de amor, né? O quadro negro é o primeiro número Cortina improvisada O Zé do Aí ele olhava, né? Aí eu tenho que olhar para ele O 4 2, 0, 4 Aí a guitarra está aqui, mas só que Espera aí Ela ouvia o som da guitarra Agora eu vou pular É que agora eu ainda vou ficar mais um tempo E agora eu vou pular para a última rodada Que foi onde eu achei a solução E aqui começa a última rodada De pensamentos Zero Oito E ela ouvia o som da guitarra no rádio Até então a gente achava que a guitarra poderia ser Ou o rádio Ou esse toca-discos, né? É o 5 do... Desse outro rádio aqui, ó Se não é 2, é 5 E ela pode ouvir o som da guitarra da TV também, né? Que é o 3 Ah, a guitarra aqui, ó 7 Tá, peraí Quadro negro 2, 0 Tapete 2, 0, 8, 7 2, 0, 8, 7 E aí eu fico correndo lá no cofre, né? A guitarra é a última Como é que eu saí desse lugar aqui, viu? Quem retorır o som da guitarra? São bom то Obrigado. E aí está feito, rapaziada. Está feito o nosso puzzle do cofre. E aí a gente vai encerrar esse vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que de repente a organização do vídeo não deve ter ficado muito boa. Eu não sou muito bom nisso ainda. Mas eu espero que tenham gostado. Espero que tenham ajudado vocês a resolver esses puzzles. Não esqueça de deixar aquela inscriçãozinha que ajuda bastante, meus amigos. Deixar o like no vídeo para chegar em bastante gente. E o santo eu não conseguir chegar em outras telas, outros computadores, beleza? Quem puder ajudar, ficaria muito grato. A gente tem feito live de muita coisa. A gente agora está fazendo a live do COD. Mas tem muitos jogos chegando aí. E vocês podem contar comigo para fazer gameplay de vários tipos de jogos. Inclusive Indiana Jones chegando por aí. Stalker, tem muita coisa chegando por aí, beleza? Um grande abraço a todos. Deus abençoe vocês. E até mais. Fui! Acho que o bunker é onde eu estava, né? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri